Olá pessoal, sou Dilvan Azevedo, sou Relações Públicas, trabalho na assessoria de comunicação aqui da Uneb. Atualmente estou cursando doutorado em comunicação política na Universidade Federal da Bahia, onde também integro a equipe do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD, que é um importante instituto de pesquisas avançadas em políticas digitais aqui no Brasil. E fui convidado para abordar aqui com vocês o tema das fake news, tema já amplamente discutido e debatido por aí, um assunto que está na moda, sobretudo por conta do contexto eleitoral no qual nos encontramos, mas certamente não apenas por isso. Bom, eu preferi estruturar essa apresentação em torno de perguntas-chave, mas que no conjunto abarcam três tópicos. O primeiro estaria relacionado à definição das fake news. O segundo estaria mais relacionado aos aspectos contextuais que potencializam a eficácia da influência desse tipo de informação sobre as pessoas e o risco que isso pode levar. E o terceiro estaria relacionado às medidas que têm sido consideradas atualmente para enfrentar esse tipo de situação. Então vamos começar com a pergunta mais básica sobre o que são as fake news. Sem dúvida deve haver por aí mais de uma definição para expressão fake news em disputa no mercado de ideias, mas particularmente simpatizo muito com a proposta de entender as fake news como informações falsas ou distorcidas sobre fatos e que são disseminadas amplamente nas mídias sociais. Bom, aqui a gente teria uma primeira aproximação do fenômeno, ou seja, informações falsas ou distorcidas sobre supostos fatos, mas seria interessante tentar entender mais um pouco do que estaria por trás desse tipo de afirmação. Então o primeiro aspecto a se observar é que no caso das fake news estamos diante de narrativas que pretendem se fundamentar em informações factuais, ou seja, essas narrativas ocorrem a fatos, a eventos, a acontecimentos ou a outros dados concretos da realidade, mas que no fundo foram inventados ou no mínimo distorcidos, ou seja, não correspondem à realidade, portanto. E a falsidade desse tipo de informação pode ser atestada justamente na medida em que todos esses elementos, fatos, eventos, acontecimentos, dados, eles são passíveis de serem verificados. Então esse aspecto da pretensão factual é fundamental, por exemplo, para distinguir uma fake news de uma mera opinião divergente. E o que é que eu quero dizer com isso? Bem, duas pessoas podem ter julgamentos diferentes, ou até mesmo divergentes, sobre o mesmo fato ou dado verdadeiro. Ou seja, a diferença de opiniões diante de um mesmo fato, elas são comuns, e inclusive são aceitáveis do ponto de vista democrático. Não é esse o problema. O problema ocorre quando são apresentados fatos ou dados inventados, distorcidos ou camuflados para sustentar uma determinada posição. Aí sim, nós estamos aqui diante de uma opinião, de uma posição que está sustentada em fake news ou informação falsa. E aí é fácil compreender o que são fatos ou dados inventados ou criados, porque nesse caso aqui trata-se da boa e velha mentira mesmo. Da invenção, ficção, enfim. Mas as coisas se complicam um pouco mais quando a gente começa a se perguntar o que seriam esses fatos e dados distorcidos ou camuflados. Bem, há muitas maneiras de se fazer isso, evidentemente, mas eu vou dar um exemplo que eu acho bastante delicado e que serve para mostrar a complexidade dessa questão. Uma vez chegou até a mim a informação de que um estudo chinês teria comprovado a eficácia da cloroquina para combater o coronavírus. Então, eu fui atrás dessa informação para verificar e ao que tudo indicava, de fato, o estudo existiu e apontou esse resultado. No entanto, o estudo foi realizado com uma amostra de cerca de 200 pessoas. E sabe-se muito pouco sobre os procedimentos metodológicos que foram utilizados nesse estudo. Mas quem entende um pouco mais de pesquisa sabe que, independente da metodologia utilizada, um estudo com uma amostra tão pequena como essa, com cerca de 200 pessoas, ele não tem como garantir os seus resultados cientificamente. Mas a informação que circulou, no entanto, ignorava todos esses cuidados e esses aspectos para focar apenas no resultado, que, para dizer o mínimo, era questionável. Então, isso para mim é um exemplo de uma situação em que você, que a pessoa camufla ou tenta distorcer ali um fato para tentar sustentar uma posição. Então, não é que o estudo comprove nem a eficácia da cloroquina no combate ao coronavírus. É um estudo muito questionável. Uma outra questão comum é saber se as fake news, por exemplo, necessariamente precisam apresentar um estilo e um formato de uma notícia jornalística. E a resposta mais simples é que não. É claro que elas podem apresentar um estilo e um formato de notícias jornalísticas para parecerem mais críveis. Alguns, inclusive, são publicados em supostos sites jornalísticos antes de circularem nas mídias sociais. Mas, hoje em dia, a variedade de formatos que essas informações falsas podem adquirir é muito grande. Alguém pode gravar um áudio simulando ser um cidadão comum, presenciando um acontecimento que, de fato, nunca ocorreu, e circular esse conteúdo pelo WhatsApp, por exemplo, e isso seria uma informação falsa. Talvez o crucial aqui é tentar verificar se o conteúdo se apresenta como um tipo de informação pretensamente factual, mas que, por outro lado, é inventado, distorcido e, portanto, é inverídico. Pesa ainda para a noção de fake news a ideia de que elas são criadas e disseminadas com o propósito deliberado de disputar o imaginário social com outras narrativas factuais mais confiáveis, como aquelas produzidas pelo jornalismo, por exemplo, ou com o propósito de manipular a opinião pública ou, ao menos, de confundir ou distorcer o debate público, ou com o propósito, por exemplo, de atacar personalidades ou também com o objetivo de sustentar, de servir como base ou fundamento para determinadas opiniões radicais. Portanto, em última instância, o perigo social relacionado a essa ampla circulação de fake news nas mídias sociais envolve não apenas a formação de opiniões equivocadas ou distorcidas sobre a realidade que as pessoas podem acabar adquirindo, mas também a adoção de certos comportamentos e atitudes que podem ser extremamente prejudiciais para as pessoas. No caso do período da pandemia mesmo, por exemplo, é muito provável que a circulação de fake news relacionadas ao vírus elas possam ter colocado a vida de muita gente em risco. E quais seriam os fatores contextuais que potencializam a eficácia das fake news? São muitos, certamente, mas entre os principais eu diria que está, por exemplo, o descrédito das fontes de informação tradicionalmente reconhecidas. Entre essas, duas seriam fundamentais, que é o jornalismo profissional e a ciência. Então, contribui para isso, certamente, uma série de críticas duras que foram e têm sido dirigidas ao jornalismo profissional vindas de diversos setores da sociedade e que acabam desqualificando, deslegitimando esse trabalho profissional. Então, sem confiar na qualidade do jornalismo, nada impede que as pessoas busquem, portanto, por outras fontes de informação e, nesse sentido, acabem à mercê das indústrias de fake news. Alia-se ainda a esse fato uma forte resistência que tem se criado em torno dos discursos científicos, na forma de atitudes e discursos negacionistas ou fundamentalistas, baseado em crenças religiosas, por exemplo. E também a disseminação de teorias da conspiração que são responsáveis, em grande parte, por alimentar as fake news, criam, geram fake news. Um outro fator, sem dúvida, que contribui para essa eficácia está relacionado ao contexto de disseminação e circulação dessas informações falsas em ambientes digitais, em mídias sociais. Esses ambientes digitais proporcionam vantagens tanto no que diz respeito à facilidade de produção desses conteúdos falsos, quanto na velocidade de propagação e no alcance da disseminação desses conteúdos entre as pessoas. Então, nesse sentido, as fake news seriam um fenômeno eminentemente digital. Então, não é que não tenha existido informações factuais falsas disseminadas de outras maneiras, de outra maneira. Mas, evidentemente, é por conta dos ambientes digitais que as fake news adquiriram a relevância social que tem hoje. E, por fim, a gente pode se perguntar o que é que tem sido feito para combater, evitar ou pelo menos reduzir a presença das fake news. Bom, uma dessas medidas que diz respeito à criação das chamadas agências de checagem, que fazem o trabalho de coleta dessas informações, de verificação dos dados e fatos e da posterior classificação desse conteúdo como falso ou verdadeiro. Mas esse ainda tem sido um trabalho manual, feito sobretudo por profissionais do jornalismo e que não têm conseguido dar conta do volume de produção dessas notícias falsas. Não conseguem abarcar todo o universo de notícias e informações falsas que são produzidas. Aí, nesse sentido, alguns pesquisadores do campo da ciência da computação, mas também da comunicação, têm buscado desenvolver alguns métodos de checagem automatizadas dessas informações ao fim de auxiliar esse trabalho humano e de dar conta da demanda. Mas ainda também isso é uma frente que precisa avançar muito no sentido de aprimorar esses métodos de checagem para que se tornem métodos confiáveis também. Uma outra medida tem sido apostar na formação ou na educação das pessoas, ou seja, no sentido de capacitar a pessoa a ter uma certa cautela no consumo de informações, a saber como identificar as fontes daquela informação ou a fonte daquela informação e a fazer sua própria checagem. Uma outra medida também tem sido responsabilizar e cobrar das plataformas digitais por onde circulam essas informações medidas que visem inibir ou reduzir a sua disseminação nesses ambientes, que elas estabeleçam alguma espécie de controle da circulação dessas informações. E uma outra frente, essa tem adquirido bastante força ultimamente também, de respeito a um conjunto de medidas legais que tem sido tomadas no sentido mesmo de criminalizar as ações de produção e do compartilhamento de fake news e de responsabilizar penalmente esses infratores. No entanto, nenhuma dessas medidas por si só tem demonstrado muita eficácia e mesmo essas medidas no seu conjunto elas também não têm ainda conseguido trazer resultados no enfrentamento das fake news. Mas esses são os caminhos que estão abertos e sendo explorados e desenvolvidos e aprimorados cada vez mais para se tentar enfrentar esse problema. Bom, é isso. Espero ter contribuído de alguma forma nesse debate e me coloco à disposição para tirar dúvidas e de conversar mais um pouco sobre esse tema em qualquer outra oportunidade. Obrigado e até a próxima. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma